Música Arrasuei a água no meio das águas Que é manjar que o mestre valente vai guia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor não me espera O que eu já vou embora É o que esconde o tesouro De filha, de filha, de filha, de filha, de filha Pra vida passar e deixar de ganhar meus bebidos Adeus meu amor eu não vou mais voltar Vou ver a margem Vou ver a margem Vou ver a margem Meu peito que é caro Cívia, que é o outro lado Eu quero ver a margem Cívia aqui Eu quero cortar Tá chorando, hein? Olá, Roberto Lá Tchau 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 Não quero sim, só não quero a corrente. Não quero sim, só não quero a corrente. Não quero sim, só não quero a corrente.